Bom dia, queridos e queridas! Hoje é dominguinho e antes de eu começar o videozinho, não esquece de inscrever no meu canal, deixar o like e ativar o sininho, né? Que eu vou ficar muito feliz e quem tá chegando agora no meu canalzinho, seja muito bem-vindo! E o videozinho de hoje vai ser eu fazendo meu almocinho. Então eu vou começar, vou pôr isso aqui comigo e vou pegar, eu vou começar a pôr o meu feijãozinho cozinhar. Eu vou pegar a panelinha aqui, tem que pegar com cuidado, porque senão minhas vasilhinhas caem tudo. Quem não tá chegando agora não sabe o que aconteceu nesse dentinho com meu dedinho e eu tenho que dar uma organizadinha nesse armarinho aqui, minhas queridas, porque tá muito baguncinha. Eu, por causa do meu dedinho, eu vou piando minhas vasilhinhas de qualquer jeito aqui. Mas eu vou fazer o vídeozinho de organizando ela, porque ó, minhas queridas, eu vou pôr feijãozinho cozinhar. Aqui minha panelinha ela é pequenininha, ó, ela não é grande, tá vendo? Porque como é só eu e o Marcelinho, eu preciso de panelona. E vou pegar uma bacinha aqui, pra mim, ai, deixa eu ver se eu vou pegar só com o dedinho. Ai, é dificultoso. Vai ficar com meu dedinho nos trem. Ai, peraí, minhas queridas. Ai, meu armarinho tá tão suezinho de tanta baguncinha. Aí, eu vou pegar uma linguiçinha de porquinho e vou botar aqui pra mim, assim, eu tô pensando, não sei se eu vou assar ou fritar, mas eu vou fazer do jeitinho que fica mais melhor pra mim, né, minhas queridas? Porque tem que ter um descontinho, né? Eu ainda tô com o dedinho machucado. Eu vou pegar aqui na geladeirinha. Minhas queridas, eu tô tão feliz, vou mostrar aqui pra vocês. Ai, eu pus meu carregadorzinho aqui, deu eu carregar meu celularzinho, que tem... Eu gosto de deixar ele aqui no jeitinho pra não sumir. Eu tô tão feliz, minhas queridas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, meu examinho de... Ixa, eu não sei ler esses nomes, não. Olha aqui pra vocês ver os nomes, ó. É difícil de ler, eu vou ler tudo errado. Então, eu acho melhor mostrar pra vocês. É, exame que a gente faz assim, no CEIM, que todo ano a gente tem que fazer. Minhas queridas, aqui na minha cidade, eles levam a gente lá em Goiânia pra fazer uns examins. A gente não se pagar, não. A gente só paga, leva o dinheirinho pra pagar a comidinha da gente. Aí todo ano eu faço, ó. Eu nunca paguei pra fazer meu examin. Por isso que é bom a gente morar no interior. Aqui, ó, a área da saúde aqui é boa demais da conta. Até o meu examin. Aí meu examin chegou. Eu não fui lá no postinho é... consultar não, minhas queridas, porque nós estamos de quarentena aqui também, né? Aí, o... a menina que trabalha lá, pediu o menino lá, que é enfermeiro, pra ler, que ele entende. Aí ele nem deu ir no médico. Ele leu e graças a Deus falou pra mim que não deu nada. Graças a Deus, não deu nada no meu CEIM. Tem gente que tem que pegar muito com Deus. Então, é meu examin que eu fiz lá em Goiânia. Eu fui, nem avisei a vocês, que eu fui rapidinho. É... lá é rapidinho o exame, que é aqui que leva, né? Aí, minhas queridas, eu vou pôr vocês aqui. Vou pegar minha carninha na geladeirinha. É... é daquele... ah, meu Luquinha, ó. É roupinha velha, minhas queridas, porque eu gosto de trabalhar com roupinha velha, já falei pra vocês. Aí, eu vou pegar uma linguiçinha aqui. É a linguiçinha... ah, cadê minha linguiçinha? Eu vou ter que colocar... vou ter que pôr ela, minhas queridas, descongelar ali. Vou pegar... ah, essa tá aqui. É minhas linguiçinhas. Vocês lembram do porquinho que nós arrumou? Aí, ó, tá muito geladinha. Aí, minhas queridas, eu vou pôr ela nessa bacinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, minhas linguiçinhas. Vou pôr ela descongelar. Quanto isso ela descongela... ó, a linguiçinha, que delicinha. Quanto isso ela... ó, tem que tá aberto. Quanto isso ela dá uma descongeladinha, eu vou catar um feijãozinho pra pôr cozinhar. Porque o feijãozinho, ó, vai ter linguiçinha no almocinho. Porque o... a lingui... ah, o feijãozinho, eu não dei conta de catar tudo, não. Vocês lembram quando o Marcelinho comprou um saquinho de feijão? Só que eu não dei conta, minhas queridas, de... de catar ele tudo. Porque era um saco e era eu sozinha. Então, eu vou pegar a panelinha ali, pra mim pegar o feijãozinho. Aí, agora eu vou pegar a panelinha aqui, pra mim, catar o feijãozinho. E vou mostrar pra vocês de jeito que eu cato. Eu tô catando ele na mesinha, por causa do meu dedinho. Mas eu gosto de catar ele na peneirinha. Mas aqui na mesinha eu acho miózinho. É que é mió pra mim, né? Então tem que... caçar o jeito mió pra mim. Então, aqui a panelinha. Tá aqui o... a minha lingui. Eu vou tirar ela daqui, pra ver se ela descongela mais rápido, né? Pera aí. Por causa que ela tá... eu gosto de pôr na geladeirinha. Por causa que eu tenho medo de pôr ela ali pra secar e bichinho, mosquinha. Então, eu gosto de pôr ela na geladeirinha. Nossa, ela tá congelada demais da conta. Olha que delicinha, minhas queridas de lingui. Eu gosto de deixar ela descongelar assim. Agora eu tampo ela com paninho. Eu gosto de deixar ela descongelar sozinha. Porque se a gente pôr... Mas ela pode até pôr uma aguinha pra ela descongelar. Na carninha eu gosto assim. De tirar antes, pra ir descongelando. Mas eu esqueci, minhas queridas. Aí eu vou botar uma aguinha nela. Pra ela descongelar rapidinho, né? Aí eu vou pegar o feijãozinho que eu guardo aqui, ó. Até agora. Eu não arrumei nadinha. Levantei cedinho. Eu não sei se eu falei se hoje é domingo. Pra vocês, hoje é domingo. Mas, querida, eu levantei cedinho. Nem tomei meu cafezinho ainda. Eu sou assim. Eu levanto cedinho. Eu vou tratar das galinhas. Cuidado dos meus cachorrinhos. Pôr feijãozinho cozinhar. Então, essa é labutinha minha. Tem dia que eu esqueça até de... Deixa eu baixar aqui. Pra ficar miozinho. Tem dia, minhas queridas. Que eu esqueça até de... Aí, ó. Vou pôr o feijãozinho aqui. Eu esqueço até que eu tenho que... Tem dia que eu esqueço que eu tenho até que... Que tomar cafezinho da manhã. Aí, ó. Minhas queridas. O feijãozinho tá sujo. Então, eu vou pôr ele aqui que fica miozinho pra não caçar. Cara. Eu gosto de pôr ele aqui que aí eu sei mais ou menos em tanto. Olha o tanto de sujeirinha. Tem que tá bem catadinho o feijãozinho. Que tá muito, muito sujeirinho, ó. Vou pôr nessa paneirinha aqui. Aí, ó. O tanto que ele tá sujinho. Tá vendo? Deixa eu baixar aqui pra vocês verem direito. Aí, ó. O feijãozinho tá bem, bem sujinho, minhas queridinhas, ó. Tá vendo? Olha que tamanão de cisquinho, ó. Ó. Cisquinho grandão. Então... Eu vou... Vou catando aqui. Conversando com vocês. Minhas queridas. É a vida de dona de casa que eu falo, né? Tem que trabalhar. Eu já levanto cedo trabalhando. Ah! E eu troquei o tapetinho ali, ó. Que teve um inscrito que falou pra mim ter cuidado com o Marcelino. Aquele tapete tava meio escorregando ali mesmo. Peguei e troquei o tapetinho. Assim... Minhas queridas. Deixa eu falar um 356. Vou catando feijãozinho e conversando com vocês. É... Eu fico pensando, sabe? Assim... A gente tá na casinha da gente. Quietinha, trabalhando. Aí tem umas linguinhas de cobrinha que não gosta do meu jeitinho de falar. Mas, minhas queridas, eu mando um recadinho pra elas. É... Se essa não quiser ouvir minha voz, ver que eu falo errado, que graças a Deus sempre eu fui assim. É meu jeitinho de ser. Não vou mudar meu jeito por causa de ninguém. De ninguém eu vou mudar meu jeitinho. Eu nasci assim, vou morrer assim. E também, se essa não quer ouvir eu falando errado, essa pega um sabuquinho. Sabe aquele sabuquinho de meizinho que tem na Rocinha? Essa pega e fica no ouvidinho dela e não escuta eu falando. Essa não é obrigada escutar eu falar não. É... Porque igual eu falo, o canal é meu. Eu falo do jeito que eu quiser. No meu canalzinho. Se eu tô incomodando tanto essa... Essas linguinhas de cobrinha. Então, o que elas vêm fazer no meu canal? Porque... Mas, querida, eu sou assim. Eu fico quietinha no meu cantinho. Só trabalhando, trabalhando. E muitos de vocês falam pra mim aqui lá no meu Instagram, no meu Facebook. Ah, eu tenho o nome do meu grupo. Vocês perguntam muito. É mão de fada no crochê. É no Facebook. Eu não tenho... É... Grupo no zap, não. E meu Instagram vai ficar tudo aqui. Me escreve lá no meu Instagram. Me segue. E eu falando pra vocês, minhas queridas. Aí eu fico pensando. Olha, a gente tá quietinha. Trabalhando no cantinho da gente. Fazendo um videozinho da gente. Só trabalhando. Vocês podem ver que nem no feriado... Aqui eu sou assim. É... Nem no feriado eu não quieto. Tem dia que eu esqueço até que é feriado. Aí eu vou arrumar meus trenzinhos. Minha vida é essa. E eu não sou de parar, não. Aí eu fico pensando assim. Aí... Agora nós estamos na quarentena. Essa fica... Põe o rabinho dela lá no sofázinho. E fica vendo meus videozinhos. Pra ficar... Falando... Palavra pesada pra mim no e-mail. Mandando e-mail pra mim. Me criticando. Eu, graças a Deus, eu tô trabalhando. Graças a Deus, eu não sou uma mulher. Que fica aí... Falando de vida dos outros. Preocupando com vida dos outros, não. A minha vida, graças a Deus. Minha mãezinha querida do meu coração. Ensinou a filha dela tudo ser trabalhadeira. Nós é quatro filhas, mulher. Dois homens. Tudo trabalhador. Tudo honesto. Graças a Deus. Então, se elas não querem... Ouvir minha voz. Fica abusando. Que elas não estão criticando mais nada. Você tá abusando. Não é obrigado a assistir meus videozinhos, não. Minhas queridinhas. Agora eu falo pra vocês. Suas linguinhas de cobrinha. Vocês não aceitam o meu jeito de falar. É melhor vocês aceitarem que dói menos no vocês. Viu? Então, tá um recadinho aí. Para as linguinhas de cobrinha. Então, não é porque a gente tem canal. Que a gente é obrigado a ficar aguentando tanta humilhação, não. Então, eu dou satisfação para as queridas que me amam. Que gostam de mim. Que eu sei que tem muitas que me amam e gostam de mim. Que me deixam feliz. Sabe que eu sou trabalhadeira. Graças a Deus. Que eu só fico cuidando da minha vidinha. Da minha casinha. Dos meus cachorrinhos. Então, para a Eza que não gosta do meu jeito de falar. Para a Eza eu vou continuar falando. É comidinha, cachorrinho, casinha, meus trenzinhos. É tudo assim para a Eza, tá? Então, eu vou continuar do meu jeitinho. Que Deus me deu. Então, nós vamos parar de dar moral para essas linguinhas de cobrinha. Vamos trabalhar? Então, eu vou estar trabalhando. Estou capando feijãozinho. E aí, minhas queridas. Eu vou pedir o Marcelinho para picar as verdurinhas para mim. Por causa do meu dedinho. Porque a novelinha do meu dedinho. Igual uma inscrita falou. Ela só fica falando nesse dedinho dela. A novelinha. Eu falo do meu dedinho. Porque vocês pedem muito no Instagram. No Facebook. Para me falar do meu dedinho. E... Está muito calor aqui, minhas queridas. Para me falar do meu dedinho. Então, eu... Me dá notícia. Estou dando notícia para quem gosta de mim e me ama. Então, igual eu estava falando. Eu vou fazer um videozinho de almocinho. Vou fazer uma mesinha postinha. Vou pôr meus... Eu tenho muitos suflazinhos de crochê. Aí, eu vou apostar a mesinha. E, minhas queridas. Vocês viram lá. Tanto de vozinha que eu tenho que lavar. A gente levanta cedo. Tão chué. Eu levanto assim. Igual uma levitinha tonta. Não sei o que que eu arrumo primeiro. Se eu vou arrumar a casinha. Porque, ó... Não adianta. A gente que tem uma casinha. É... A gente tem muito servicinho. A gente tem muito servicinho. A gente tem muito servicinho. A gente pode arrumar o cenzinho da gente todo dia. Que todo dia tem servicinho aqui em casa. Muitos de vocês perguntam. Cara, você mora na roça? Não é não. Eu moro na cidade. Só que a minha casinha é a última. Mas aqui parece uma roça, né? Porque tem galinha. Tem minhas plantinhas que eu amo. Aqui parece... E meu quintal é grande. É dois lotes. E vocês também me perguntam muito se essa casinha é minha. É minha. Quando eu mudei pra cá, ela era mais pequena. Mas... Aí nós reformou. Colocou o banheirinho. Mas é minha. Eu não pago aluguel não, viu? Então, minhas queridas do meu coração. Eu vou catar esses... Esses feijãozinho aqui. Aí a hora que eu for pra eu cozinhar, eu mostro pra vocês. Já terminei de catar o feijãozinho, ó. Tá vendo? Não é muito não, viu? É pouco. Vou ver o tanto que eu vou botar. Aqui o tanto de cisquinho, ó. Aí eu vou botar nessa panelinha aqui, ó. Pra me lavar. E pra eu cozinhar, né? Deixa eu pôr aqui. Pera aí. Ai meu dedinho aqui. Aí eu vou por dentro da panelinha. Tá dando pra vocês verem, né? Ó. Aqui também nubladinho. Ó. Colocar o feijãozinho cozinha. Toma assim, né? Ai, pera aí. Tem que pôr devagarzinho. Aí eu vou lavar ele pra vocês verem. Aí igual eu falei. Eu gosto de catar aqui na mesinha que fica melhorzinho pra mim. Ó. Deixa eu pôr ele assim que aí anda mais rápido, né? Pera aí. Porque aí não derrama muito. Aí se tiver, ficar algum cisquinho, a hora que eu for lavar ele, a água tira. Aí, ó. Ó o tanto de feijãozinho, minhas queridas. Agora eu vou lavar o feijãozinho, ó. Tá vendo? Igual eu falei pra vocês que aqui tá meio nublado. Eu achei que ia dar uma chuvinha tão boazinha. Mas parece que aqui não quer aparecer a chuvinha, não. Ah, deixa eu pôr de cá aqui pra mim. Lavar o feijãozinho pra vocês verem. Que tá meio escurinho, mas dá. Aí eu vou lavar o feijãozinho, ó. Vou lavar aqui mesmo, porque ele tá limpinho. Aí vou lavar muitas e muitas vezes. Eu gosto de pôr um tiquinho. Não sei se vocês fazem assim, minhas queridas. Mas eu gosto de pôr um tiquinho de detergente pra lavar. Ó. Tem que lavar com detergente. Aí... Aí eu lavo... Aí a espuminha, ó. Eu lavo muita e muita vez. Pra ficar bem limpinho. Porque hoje tem que lavar tudo. Quanto é comidinha com sabãozinho, né? Então, eu vou lavar aqui. Vou ver se eu ponho vocês aqui, porque... Igual eu falei pra vocês. Tem... Nossa, minhas queridas. Tem vozinha demais pra me lavar ainda. Aí eu tenho que lavar só com a mãozinha. Então eu vou lavar ele e já volto. Aí a vez, vocês vão me perguntar. Cátia, não fica com sabãozinho, não. Fica não, minhas queridas. Porque agora não é época de economizar água pra lavar os trenzinhos, não. Tem que lavar bem, lavadinha as comidas. Eu sempre... Eu fazia era assim. Sempre eu lavo. É com... Aí, ó. Pra vocês verem, já saiu, ó. O sabãozinho, tá vendo? Sempre eu lavo é com sabãozinho. Minhas verdurinhas, tudo eu lavo é com sabãozinho. Aí depois também eu tenho que lavar umas verdurinhas. Eu vou mostrar pra vocês lavando as verdurinhas que nós comprou. E vou mostrar pra vocês já que eu lavo. Toda vida eu lavo é com sabão meus trenzinhos. Aí, ó. Agora eu falei pra vocês. Agora eu vou botar a água, ó. Tá vendo? Tirei todo o sabãozinho. Então os trenzinhos de comerzinho da gente tem que lavar bem, lavadinho. Agora, minhas queridas, eu vou botar ali e cozinhar. Eu não limpei o meu fogãozinho bem limpinho, não. Eu só passei um paninho nele, ó. Aí eu vou pegar a tampinha pra me tampar ele. Igual eu falei pra vocês. Que eu gosto de pôr o feijãozinho cozinhar mais cedo. Por causa que... Deixa eu botar vocês aqui comigo, né? A luzinha aqui, minhas queridas, queimou. Aqui tinha uma luzinha e a luzinha queimou. Aí eu tô esperando receber um dinheirinho pra me pegar e comprar outra luzinha pra me botar aqui, né? Ok? Porque agora não tem dinheirinho, tu tem que ser... Aí, ó. Tanto que o meu feijãozinho ficou limpinho, ó. Agora, vou botar ele... Eu tirei o paninho daqui que eu fico com medo de queimar o paninho. Aí vou botar a pressãozinha nele. Aí, com o tiso meu feijãozinho cozinha, eu vou arrumando os outros trenzinhos pra mim fazer o almocinho. Eu vou ligar aqui o trenzinho aqui do fogãozinho. Por causa que eu liguei aqui na tomadinha. Aí, eu fui ligar o coisinho aqui na tomadinha. Aí eu ligo o bujãozinho aqui. Eu gosto de limpar o fogãozinho. Todas vezes que eu vou fazer o almocinho, se não tiver jeito de limpar ele do jeito que eu gosto, eu ponho ele mais ou menos limpinho só pra mim fazer a comidinha. Que eu não gosto muito de fazer... Liguei o errado. Porque tem hora que eu... Que nem eu sei qual que é ele. Esse também não. É esse aqui. Aí. Aí, eu não gosto de fazer a minha comidinha com fogãozinho sujo não, minhas queridas. Nem que seja um paninho, mais ou menos eu passo no fogãozinho. Só até eu terminar de fazer a minha comidinha. A hora que eu termino de fazer a minha comidinha, aí eu pego e dou uma faxininha nele. Mas todo dia eu dou uma faxininha no meu fogãozinho. Bem faxinadinho. Eu gosto do meu fogãozinho bem limpinho. Mas aí, as vazinhas também eu... Tem vezes que eu lavo antes do... De eu fazer o almocinho, minhas queridas. Mas como tem dia que é muito servicinho, aí eu não dou conta de lavar as vazinhas antes do almocinho. E tem vezes que eu lavo as vazinhas de janta. Mas tem dia que eu tô suezinha, aí eu não lavo. Aí eu tomo um banhozinho e vou sentar e dar uma descansadinha. Então, agora eu vou deixar o feijãozinho cozinhando e logo eu volto. Comprei verdura e vou laver a pia bem lavadinha. Como eu lavo vazia só na pia, eu vou pegar um sabãozinho. Vou... Vou bastante sabão. E vou deixar de moio um tiquinho. Porque as verduras estão bonitinhas. Aqui tem tomatinho, maçãzinha aqui ó. Tá vendo? Maçãzinho. É... Pepininho. Aí ó... Tem muita verdurinha ó. Então vai ficar de moio. Eu tirei tudo do saquinho e vou botar em outro saquinho que eu comprei lacradinho. Não vou pôr nos mesmos saquinhos. Joguei o saquinho tudo aqui no lixinho ó. Eu não vou pôr no mesmo saquinho. Vai ficar aqui tudo de moinho. Aí eu vou ensaboar uma por uma. Vou pôr um paninho ali na mesinha ali e vou pôr elas enxugar. Vou deixando elas secar. A hora que elas dão uma secadinha eu vou enxugar uma por uma. Separar elas de tudinho que tem quiabinha ó. Tem esse aqui. Ó a cebolinha. Então vou deixar aqui de moio. Vou pôr um monte de sabãozinho. Que agora tem que dizer... Eu já lavava tudinho antes de pôr na geladeirinha. Quando eu compro verdurinha eu pegava essa, lavava e punha limpinha na geladeirinha. Tô colocando mais aguinha porque o tremzinho da pinha saiu e a aguinha escorreu. Então, minhas queridas, é assim que eu faço. Toda vida eu lavei minhas verdurinhas, minhas frutinhas, antes de pôr na geladeira. Eu lavava com sabão e punha na geladeirinha, enxugava e punha na geladeirinha. Graças a Deus eu sempre fazia isso. Então, agora tem que redrobar, né? Pra cuidar dos elementos pra nós comer, né? Porque agora tem que ser bem dineseadinho. Então, agora eu vou deixar eles aí de moinho. Depois eu vou... Eu vou enxaguar eles, igual eu expliquei pra vocês. E é isso aí, é assim que eu faço. Eu comprei esse saco aqui de laranjinha também. Só que eu corri e lavei minha mão. Pus o saco aqui e lavei minha mão. Aqui é alquim com água. Eu vou jogar, por causa que eu tenho que pegar no saco de novo. Só que depois eu vou lá pegar as laranjinhas, vou pôr na pia. Vou lavar tudinho com sabão. E eu vou deixar aqui porque eu ainda tô... As pernurinhas ainda estão de moinho. Mas eu vou jogar pra desinfetar. Aí eu vou virar o saco aqui. Tô só com a mãozinha, mas dá pra virar. Aí, peraí. Aí, vou virar e vou jogar. Como eu vou dar um pouco pros netos, mas eu vou lavar essa primeiro. E também, eu vou pôr essa enxugar, porque eu não tenho saquinho pra pôr tudo. Eu tenho que comprar. Mas aí, eu vou deixar aqui desinfetar um pouco. Aqui é só pra depois a gente abrir o saquinho. Aí, ó. Aí depois eu vou pôr essa ali, vou lavar uma por uma. Antes de eu ir pôr aqui na mesa pra dar uma enxugadinha. Antes de eu botar na geladeira. Então, aqui, como eu não vou lavar agora. Porque eu tô ocupando a pinha ainda. Então, eu só vou desinfetar porque... Pra poder... Vai que... Que... Tem que... Por causa que vai ficar aqui um tiquinho. Então, tem que jogar o quinho. Até a hora de eu lavar. Então, vai ficar assim até a hora de eu lavar a mesa. Então, eu já vou começar meu almocinho de domingo. Eu já arrumei uns trenzinhos, vocês viram? Aí, essas panelinhas que eu vou usar pra mim fazer minha comidinha. Se eu precisar mais de panelinha, eu vou lhe buscar. E vocês me perguntam muito, minhas queridas. Não é inoque essas panelinhas, alumínio batido. É porque eu aresa muito. Então, vamos começar meu comezinho? Então, eu vou tirar as tampinhas das panelinhas. Vou botar aqui. Que eu vou mostrar pra vocês o que que é. As tampinhas depois eu sei qual que é. Então, minhas queridas, eu vou fazer... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer abobrinha com quiabinho. Vou fazer feijãozinho. Deixa eu mostrar aqui. Vou fazer a minha linguiçinha. E vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Então, aqui, eu vou ligar ali. Pra me pôr a aguinha esquentar. Aqui, olha que eu levo meu fogãozinho. É ligar a aguinha. Vou colocar a aguinha pra esquentar. Aqui, eu vou fritar a linguiçinha. Então, já vou começar. Aí, ó. Eu vou fritar ela com olhinho. Porque minha manteiguinha tá pouquinho. Aí, eu vou fritar aqui. Que não espirra muito no fogãozinho. Porque minha manteiguinha tá pouquinho. E eu gosto da minha manteiguinha pra fazer comidinha. Aí, vou pôr mais olhinho. Aqui, pra mim fazer a comidinha. Ah, tá dando pra vocês verem, né? Parece que meu celularzinho tá dando piripaquinho. Ah, não tá, não. Tem que ficar olhando. Então, eu vou pôr aqui pra mim fritar a linguiçinha. Tem que ser com muito olhinho. Aí, ó. Depois do olhinho, dá pra fazer outro tipo de comidinha. Então, eu vou começar a fazer meu comezinho. Vou esperar aqui esquentar. E já volto. Aí, quando essa manteiguinha esquenta, eu já vou começar a fazer meu arrozinho. Meu arrozinho eu vou fazer nessa panelinha aqui, ó. Então, eu já vou virar o cabinho pra cá pra não esquentar. Porque esses cabinhos aqui esquentam. Então, eu vou começar a fazer meu arrozinho. Aí, eu gosto de pegar... Quando essa manteiguinha da linguiçinha fica pronto. Deixa eu chegar esse trenzinho pra cá. Aí, eu vou usar essa manteiguinha aqui depois que fazer o arrozinho. Vou pôr pouquinho. Depois, se precisar, eu põe mais, né? Que não pode exagerar muito na manteiguinha, na comidinha. Aí, no arrozinho, eu vou usar é tamperim branco. Que eu macei. Vou esperar esquentar. Agora, eu vou ver se a manteiga da linguiçinha tá quente. Ah, a água ali já esquentou. Vou ter que dar umas desligadinhas nela. Aí, eu já pus o arrozinho ali. Deixa eu ver se já tá quentinha. Ah, pra pôr linguiçinha. Eu gosto de fritar assim. Eu vou fritar que dá pra pôr um mocinho. Vou pôr ela já. Pode pôr na manteiguinha assim. Não tem nada, não. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Tá vendo? Ela vai fritar. Eu gosto de fritar ela assim, que ela fica bem fritinha. Fica uma delicinha a linguiçinha. Agora, ixi, eu derramei fubázinho aqui. Porque eu quero fazer um anguzinho. Aí, eu gosto de dar uma sapadinha pra não ficar espirrando uns trenzinhos. Aqui, já vou colocar o arrozinho. Igual eu falei pra vocês, eu gosto de pôr é tamperim branquinho. Aí, ó. Aqui é pra mim fazer o fubá, o anguzinho. Derramei aqui. Fiz meu anguzinho. Depois eu limpo. Aí, eu vou esperar a manteiguinha aqui esquentar. Ó. A linguiçinha, ó. Porém, ela tá fritinha. Então, eu vou pôr é tamperim branco. Eu gosto de usar é tamperim branco. Eu massei o tamperim bem maçadinho, ó. Vou pôr aqui no arrozinho. Vou mostrar pra vocês. Aí, vou pegar o arrozinho. O arrozinho já tá bem, já cozinhando. Vou pôr ele aqui pra ele acabar de secar aqui, ó. Vou fazer o arrozinho aqui, ó. nessa panelinha. Eu vou deixar bem moreninha. Vou deixar bem moreninha e já volto. Aí, agora eu vou pôr o arrozinho. Eu ponho assim, ó. Pra ele secar. Não vou pôr meu celular assim de muito perto, não. Senão, vai dar um filipaquinho. Vai estragar meu celularzinho. Ó. Tô fazendo o arrozinho. Olha que delicinha. Agora eu vou pôr ele bem fogadinho. A linguistinha já tá começando a fazer. E já eu volto. Agora, minhas queridas, eu vou pôr a aguinha no arrozinho. Vou colocar a aguinha no arrozinho. Aqui eu vou pôr a aguinha pra mim fazer o macarrão aqui. Meu Deus, tá indo. Agora vou ter que lavar a cuiazinha. Pra você comer assim correndo, é nisso que dá. Mas eu não tô com pressinha, não, minha. Agora eu vou pôr aqui no arrozinho. Que ele tá dançadinho, né? Aí. Agora eu vou dar um chidinho no arrozinho. Eu vou lhe lavar a cuiazinha. Lavei a cuiazinha, então eu deixei ela cair no chãozinho. Agora aqui é ruim por causa do meu dedinho. Eu vou pôr a aguinha que dói. Meu dedinho machuca. Machuca não, esquenta. Agora apaguei o chão. Agora eu já tô fervendo o arrozinho. É com os tremzinhos que caiu. O pintor que caiu. Aqui tá meio apertadinho, deixa eu arrumar. Aí o arrozinho, vou pôr muito que dá. Que eu fiz pôr aqui, que é com o arrozinho pra meu dedinho. Aí, ó. O arrozinho já tá fervendo. Deixa eu mostrar pra vocês. O arrozinho já tá fervendo. Tá vendo? A linguiça ainda tá fritando. O arrozinho já tá. Agora eu vou pôr a água pra pôr o macarrãozinho. Aí, minhas queridas, agora eu vou pôr aqui pra fazer o macarrãozinho. Ah, tá bom. Aí, eu vou trocar a... Eu gosto de trocar aqui, por causa que o arrozinho eu gosto que ele... Vou trocar, porque eu gosto que ele vai fazer mais devagarzinho. Não ia ficar frio. Aí, eu vou pôr aqui nessa chaninha maior. O arrozinho já tá. Eu já experimentei o arrozinho. Agora, no espinho, ó. Deixa eu pegar as friezinhas aqui pra me arrumar. É por causa que meu dedinho esquenta, minhas queridas. Aí, eu fico atrapalhada de muito mais pra fazer minha comida. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, ela tá esfriando. Tem que ter que andar por cima longe. Por isso que eu fiz nessa panela aqui, ó. Que esfriam. Eu faço que ela dá uma aguinha e queima a gente. Ainda mais eu troco o dedinho, ó. Vou virar ela. Ó, quanto que ela tá fervendo. Aí, é bom dar uma furadinha nela. Vou fazer assim, senão eu queio meu dedinho. Ó, tá esfriando. Tá fervendo até. Agora, o arrozinho. Deixa eu passar um pouquinho. Ai, meu Deus. Minhas queridas do céu, que sofrência. Eu esquento meu dedinho, dói. Ai, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, já tá fervendo, ó. Por isso que eu pus na panelona. Se não, eu quero meu dedinho tudinho. Aqui, tá o arrozinho. Agora, a aguinha do macarrãozinho. O angozinho e o feijãozinho, vou deixar pro último. Eu já fiquei, eu não. O Marcelinho já picou as verdurinhas pra mim. Pra adiantar, pra me ajudar. Ai, minhas queridas. Senão eu só fico nessa sofrência. Aí, igual eu falei. Aqui eu vou fazer o macarrãozinho. Aqui eu vou fazer o angozinho, né. O arrozinho. Vou ter um feijãozinho ainda. Ai, depois eu vou montar a mesinha. Pra vocês verem como que vai ficar. Então, eu tô dando uma minimizadinha. Pra o vidiozinho não ficar muito grande. Agora, eu vou colocar o meu macarrãozinho. Aqui, ó. O que que é esse aqui? Vou pôr com a mãozinha esquerda. É dificultoso, mas... Já queimei meu dedinho. Mas tem que ser. É a vida. Eu passo a maior copicinha. Derramo demais. Queimo meu dedinho. Derramo. Mas é a vida. Ai, eu tô sem meu aventalzinho. Não vou usar o aventalzinho que eu ganhei, não. Porque eu vou deixar pra mim fazer... Fazer meus vídeos de mais minha mãezinha. Ai, eu vou ficar sem aventalzinho mesmo. Vou pôr mais macarrãozinho. Vou pôr esse restinho aqui. Ai, o macarrãozinho eu vou lavar ele aqui. Deixar aqui. A linguiçinha ainda tá fritando. Meu arrozinho já tá quase prontinho. E vou adiantando os outros trenzinhos agora. Vou mexer o macarrãozinho ali. Vou mexer ele, esperar ele ferver mais. E logo eu corto, né? Agora eu vou dar outra viradinha na linguiçinha. Vou tirar o copinho daqui. Senão eu vou fazer bagunça. Vou mostrar pra vocês. Ela pastiu, mas não tem nada não. Fica até melhor pra mim virar ela, porque é o que eu decidi de meu. Eu gosto de virar, porque ela vai fritando certinho. É porque a cita ficou bem limpinha. Não tem importância ela dar umas piscadinhas até melhor pra fritar. Ai, que delicinha. Já cozei a mandioquinha. Ai. Meu arrozinho já tá pronto. Agora eu vou desligar ele. Deixa eu ver qual chama isso. Meu desligo errado. Opa. A linguiçinha já tá fritando. Agora eu já vou tirar meu macarrãozinho. Aqui, ó. Já tá cozidinho. Já vou lavar ele pra mim pegar e fazer ele, né? Agora eu vou tirar meu macarrãozinho, vou lavar ele. Vou mostrar pra vocês eu fritando ele. Às vezes vocês pensam, nossa, Cátia, tu tá fazendo muita comidinha. Minhas queridas, não é muita comidinha. Às vezes chega algum dos meus filhos, dos meus netinhos. E também depois se sobrar fica pra gente, né? Agora eu vou pôr aqui pra mim lavar o macarrãozinho que já tá pronto. Pra mim pegar e fazer a... Agora eu vou fazer o moizinho. A linguiçinha ainda tá... A linguiçinha ainda tá fritando. Tô lavando o macarrãozinho aqui. Lavei o macarrãozinho e deixei ele escorrendo. Agora eu vou pegar a manteiguinha pra mim pôr aqui no... Não ia fazer o macarrãozinho, né? Vou pôr pra cá. Deixa eu pôr vocês mais pra cá aqui, né, minhas queridas? Vou fazer de cá que andam mais rápido. Porque o rouzinho já tá pronto pra pôr de cá. A linguiçinha ainda tá fritando e ela tá mais boa. Agora eu vou fazer meu macarrãozinho. Eu gosto de linguiçinha bem fritinha. Aí tanto que é bom colocar assim na panela maior. Aí depois a aguinha... A aguinha não. A manteiguinha pode usar pra fazer outro tipo de comidinha. Vou deixar ficar mais difícil. Agora eu vou fazer o macarrãozinho. Minhas queridas, aí eu pus nessa chama de cá pra ficar melhorzinho de sempre. Não, mas todo jeito era isso. Eu vou passar pra lá e aí vai ficar mais melhor. Aí eu vou virar aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tampero. Vocês já pediu pra mim mostrar como que eu... Aí eu gosto de pôr tamperinho. É pimentinha com... Ai meu dedinho. É pimentinha com... Com ainho. Esses topeirinho que a gente usa. Aí... Deixa eu pegar aqui. Ai. Só com a mãozinha não dá muito. Aí eu ponho uma cebolinha. Poupou muito não. Espera. Deixa eu pegar aqui com o dedinho. Olha só a fritinha. Aí eu ponho cebolinha. Ainda tem o moizinho de coisinha que eu tenho que fazer. O moizinho de gelozinho. Deixa eu ver minha linguiçinha. Senão ela queima. Porque ela está quase pronta. Aí... Tem que deixar fritar até. Deixar bem fritinho. Deixa eu pôr feito aqui. Porque eu já estou com o meu dedinho doendo. Aí eu vou pegar o moizinho de coisinho. Assim. Eu não gosto de comprar daqui. Esse tamperinho comprado. Para fazer moizinho não. Assim fica mais gostosinho. Ficou mais um pouquinho. Está meio longinho né. Minhas queridas. Pôr feito mais pertinho de mim. Espera aí. Porque se não né. Aí. Deixa que está bem fritinho. Agora eu vou ver aqui minha linguiçinha. Já está boa. Está quase boazinha. Eu vou tirar. Agora eu vou tirar minha linguiçinha. Com o tipo aí fica fritinho. Deixa aí. O aí não. A cebolinha. Aí eu vou tirar a linguiçinha. Dura é só tirar com o dedinho. Minhas queridas. Ai que delicinha. Eu não vou pôr em papel ou toalha. Porque eu não tenho. Minhas queridas. Se eu tivesse eu ia botar. Olha aí. Essa deu uma espeticadinha. Porque a tripinha é bem fininha. E é bem lavadinha. E essa fica assim mesmo. É melhor que não fiz nem de partir. Aí a gente pensa que é muito. Não é. Essa pega. Depois eu. Eu. É bom. Era um papel toalhinha. Para escorrer. Mas eu não tenho. Então é minha realidade. Tem que ficar sem. Aí eu vou desligar aqui. Não tirar o resto. Porque eu estou queimando meu dedinho. Estou na sofrência aqui para tirar. Tirar logo. Se não. É. A linguiçinha agora já está fritinha. Agora é só. Ai meu Deus. Aqui está difícil me tirar. Pera aí. Minhas queridas. Que sofrência. Está esquentando meu dedinho. Ai. Estou sofrendo à toa. A linguiçinha já está fritinha. Então eu vou guardar ela ali. Agora eu vou tampar ela. Vou tampar essa manteiga. Passar para cá. E vou fazer o. Uma ferrondinha de cá. Para vocês verem. Opa. Nem esse aqui não. Ai. Ouça a trencinha. Com esse dedinho. Aí meus queridos. Estou pondo aqui. Aqui para ficar melhor para mim. Aí agora eu ponho. O. O alinho. O alinho não. O. 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 Esqueci o nome. Estratinho. Estou queimando demais. Meu dedinho. Estou totalmente fiquedadinho. Aí pega e faz o sim. Ficou uma delicinha o moizinho. Hum. Olha que delicinha. Para que deu macarrondinho. O arrozinho já está pronto. Aí coloca o macarrondinho aqui. Ih. Tem que dar uma manhadinha nele. Eu demorei. E eu vou fazer o feijãozinho. Aí o macarrondinho está aqui. Ai. Deixa eu pôr com esse dedinho. Aí vou baixar o fogo aqui. Que não queima. Porque. Porque esse dedinho. Só Jesus não causa. Ô. Sofrença. Ô. Sofrença. Aí eu vou mexer eles. Eu fiz mais o fogãozinho. Porque todo dia eu tenho que dar faxinha nele. Ai meus queridos. Eu vou mexer aqui e já volto. Agora. Vou pôr o restinho de ligar o fogo. Não precisa deixar o fogo ligado não. Senão eu fico queimando meu dedinho demais da conta. Ó. Tô precisando aguentar já. Aí eu vou mexer ele. Vou buscar a vozinha pra mim pôr ele. Que eu vou pôr o queijinho ralado nele. Ai. Deixa eu lá buscar. Ai. Minhas queridas. Cansa. Eu esqueci o dedinho meu. Aí eu vou botar aqui ó. Pra ficar melhor pra mim mexer o macarrãozinho. Igual eu falei. Eu tô fazendo muito. Porque. Eu gosto de fazer. Pra sobrar. Não pra faltar. Sempre eu gosto de fazer minhas comidinhas. É pra sobrar. Não pra faltar. Aí minhas queridas. Olha que delicinha ó. Vocês estavam pedindo muito pra mim fazer. Não terminei. Ainda vou colocar o. 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 O queijinho ó. Meu dedinho tá esquentando. Agora eu vou fazer o moizinho de quiabinho. Ai meu dedinho tá dando demais. Tá esquentando demais. Agora minhas queridas. Eu vou fazer o moizinho de quiabinho aqui. Vou pôr um pouquinho de manteiguinha. E já corto. Agora. Vou pôr o tamperinho. Vou pôr um tiquinho desse tamperinho. De. Ainho que eu macei. Pra mim fazer o. O. Quiabinho. E aqui. Eu vou temperar o feijãozinho. Nesse aqui não. Tem que adivinhar qual que é. Minhas queridas. Seu tomou demais. Com o meu dedinho. Ô. Sofrença. Esquenta. Eu vou temperar o feijãozinho aqui. Vou temperar um pouquinho. Que é só pra mim o Marcelino. Aí eu vou pôr uma cebolinha. Ah. Primeiro não. Primeiro eu gosto de pôr o quiabinho. Fritar ele primeiro. Aqui o quiabinho. Vou esperar esfriar mais um tiquinho. Minhas queridas. Vocês falam pra mim usar a luvinha. Não dou conta não. Esquenta meu dedinho demais. Dá conta. Ó a paneirinha aqui. Isso que eu peguei. Ai. Deixa eu ver como é que eu pego. Tem que ter cuidado. Ó. Vou despejar aqui. Ó o quiabinho. É porque esquenta demais. Vocês viram aqui. Eu não dou conta de ficar mexendo com a camãozinha esquerda. Aí eu tenho que mexer. Aí eu vou esperar dar uma jogadinha. Ou depois eu pôr os outros. Que é o feijãozinho. Aí peguei. Essa panelinha aqui ó. É a que eu fiz o macarrãozinho. Vou fazer o agudinho nela. Agora que eu ponho a cebolinha. Tá vendo? Agora que eu ponho a cebolinha. Tá vendo? Aí dou uma mexidinha. Agora vou pôr lá em um feijãozinho. Tem que fazer rápido. Porque senão eu não dou conta de... De manter. Porque eu tô muito molinha com esse dedinho. Nosso deus. Aí vou pôr meu feijãozinho. Vou mostrar pra vocês. Ai meu dedinho. Aí vou botar o feijãozinho. Ó. Olha só o que eu fiz o fogãozinho. Tá vendo? Minhas queridas. Tudo pra fazer de vocês com amor e carinho. Vocês merecem. Eu vou temperar... Ai. Pera aí. Ai meu dedinho. Vocês sentam demais. Ai. Vou chaguar. Meu Deus. Que sofrência. Meu Deus. Que sofrência. Agora eu vou temperar o feijãozinho. Mesmo esse aqui ó. Já vou pôr abobrinha. Ai. Pera aí minha querida. Que sofrência. Aí pode mexer abobrinha. Eu não aguento mais mexer minha comidinha com a mãozinha. Eu vou pôr abobrinha. Eu vou pôr abobrinha. Eu vou pôr abobrinha. Eu vou pôr abobrinha. O feijãozinho. Ai. Eu reclamo do meu dedinho né. Minhas queridas. Mas eu tenho que reclamar mesmo. O dedinho é meu né. Agora eu tampo. Agora eu tampo. Só deixar ferver. Que o Marcelinho gosta dele. Não fica babando. Minhas queridas. O Marcelinho gosta dele mais caldentinho. O feijãozinho já tá quase prontinho. Agora eu vou trocar aqui. Ah não. Vou fazer o anguzinho aqui mesmo. Vou. Já vou ligar. Pera aí. Vou passar pra cá. Minhas queridas. Pra mim fazer o anguzinho aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ai. Vou pôr essa água aqui que já tá mais quentinha. Pra mim fazer o anguzinho. Porque eu gosto mais de anguzinho. Aí. Ai. Olha a babucinha que eu faço. Eu quando. Antes de eu buscar meu dedinho. Minhas queridas. Eu não fazia tanta babucinha assim. Meu feijãozinho já tá prontinho. Tá vendo. Agora. Eu vou tampar ele. E desligar ele. Agora eu já vou começar a fazer meu anguzinho aqui já. A água já tá fervendo. Aí. Vou colocar. O coisinho. Tem que pôr e mexer. Minhas queridas. Porque senão empelota. Ai Jesus. Olha vocês. É bagunça que eu faço. Minhas queridas. Mas tá bom né. Tem que fazer comerzinho pra comer. Tem que ir mexendo. Porque se não mexer. Ele empelota. Ai. Vou mexer um pouquinho e já volto. Minhas queridas. Vocês acreditam que. Meu anguzinho. Meu anguzinho empelotou. Eu não dei conta de mexer. Ai peraí. Só que essa mãozinha. Mas vai comer esse mesmo o anguzinho. Tá bom. Minhas queridas. Não vai comer esse mesmo. Ficou gostosinho. Olha a baguncinha. O que a gente tá quase pronto. Olha a baguncinha. Minhas queridas. Que eu faço no meu fogãozinho. Ai. Então o anguzinho já tá pronto. Já tá pronto. Vou desligar ele. Eu vou pegar a baguncinha pra me botar ele. Eu gosto de pó. Minhas queridas. Nas baguncinhas. Porque eu gosto de lavar as panelinhas. Tudo sujo. E limpar meu fogãozinho. Eu não gosto de deixar nada aqui em cima. Do fogãozinho. Agora. O feijãozinho. Eu vou colocar aqui ó. Que é só pra mim o Marcelino. Tá vendo? Não coube. Eu cortei aqui. Mas depois eu guardo ele. Minhas queridas. Meu moizinho. Já tá pronto. O Marcelino gosta dele mais caldudinho. Vou despejar aqui. Ó. Pra lavar a panelinha também. Porque eu gosto de lavar tudo. Aí. Minhas queridas. Agora eu vou arrumar ali pra vocês verem. Aqui. Minhas queridas. O macarrãozinho. Eu tampei ele. E uns ovinho pra pôr. Agora eu vou tamperar pra vocês verem. Aí. Minhas queridas. Eu vou botar o... Vou colocar o... O queijinho. Aí tem que mexer bem mexidinho. Posso pôr mais queijinho. É queijinho lá da casinha da minha mãezinha. Ó. Tem uns bichinho aqui. Tem que mexer logo. Pra não cair bichinho aqui. Aí mexe bem mexidinho. Ficou uma delicinha macarrãozinho. Aí. Minhas queridas. Agora. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de pegar. Ó. Uns bichinho aqui. Tem que arrumar o comezinho aqui na área logo. Que é só fritar linguiçinha. Os bichinho vem a tentar. Aí eu gosto de pôr. É queijinho assim pra ficar. É queijinho não. Ó. Ózinho pra ficar bem gostosinho. Ó. Fica uma delicinha. Aí ó. Tá vendo? Fica uma delicinha. Agora. Pode pegar mais um tiquinho de queijinho. E jogar assim por cima. Ó. Ficou um... Eu fui... Esse cisquinho aqui é papelzinho que eu fui pôr. Cafézinho queimar. Por causa das mosquinhas. Aí o papelzinho ficou aqui na beira da... Da... Da bandejinha. Ficou assim ó. Agora eu vou levar pra mesinha. Ai querido. Já terminei meu almocinho. Agora eu vou montar a mesinha lá pra vocês verem. E depois tem esse tanto de vasinha que eu tenho que lavar. Se der ainda eu vou fazer o videozinho lavando as vasinhas pra vocês. Agora eu vou montar a minha mesinha do meu comezinho. E vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Agora eu vou montar a mesinha. Eu vou usar esse suflazinho aqui pra mim. Esse aqui eu vou usar pra mim. E o verdinho eu vou usar pro Marcelino. Então eu vou começar a botar as comidinhas. Trouxe as comidinhas pra cá. Esse verdinho eu vou pôr aqui. Que é a comidinha do Marcelino. Que eu vou botar. Aí vai ficar assim. Então eu vou pôr um pratinho aqui pro Marcelino. Eu vou pôr com faquinha. Só que nós não comemos com faquinha não, minhas queridas. Nós comemos com colherzinha. E aqui eu vou botar o pratinho, a faquinha pra mim. Vou pôr mesmo só pra ficar chicôzinho. E vou botar um negocinho que deu pra um copinho pra mim. De lá eu pus pro Marcelino. Agora aqui vou botar o copinho dele. Aqui eu vou botar meu copinho. Ó. Agora, minhas queridas. Aqui. Vou botar o arrozinho. Olha que delicinha. Agora de cá. Deixa eu arrumar, né? Tem que ser organizadinho. Pra ficar chicôzinho. Aqui eu vou colocar a jarrinha do suquinho. Agora aqui, minhas queridas. Deixa eu ir arrumando. Vou arrumar pra vocês pra ficar chicôzinho. Vou colocar o anguzinho aqui. Aqui. Agora aqui. Pera aí. Vou pôr o moizinho. Pensei se não. Vou deixar pra montar junto com essa. Pra ver tanto que vai ficar chicôzinho minha mesinha. Aí vou pôr esse aqui pra pôr o suquinho. Pra ficar bem chicôzinho. Eu gosto. Eu amo, minhas queridas. A montar minha mesinha. Só que quando eu tô com muita pressinha, aí eu não monto não. Não. Quando eu tô assim. Com muita pressinha. De fazer arrumar meus trenzinhos. Aí eu não monto a mesinha não. Como nossa comidinha. É. Bem rapidinha assim. Eu tenho. Eu gosto mais de montar mesinha. Mas quando eu tô na correria. Aí, minhas queridas. Eu não pego e não monto mesinha não. Porque aí eu tenho muito trenzinho pra arrumar. Até que eu monto mesinha. Aí a linguiçinha. Vou botar ela aqui. Vou chegar pra cá. Minhas queridas. Vou mostrar pra vocês como que ficou chicózinho minha mesinha. Eu vou. Peraí. Vou botar um suquinho aqui. Porque o suquinho. Ai, eu cansei, minhas queridas. O suquinho eu já fiz cedo. Então, vou botar ele aqui. Pra vocês verem tanto que ficou chicózinho minha mesinha. Ô meu Deus. Derramando, né? Só com a mãozinha é nisso que dá. Mas tá bom. Derramou, depois a gente limpa, né? Aí, ó. Fiz o suquinho. Ai. Que eu vou mostrar pra vocês. Depois, minhas queridas. Eu vou colocar as cuiezinhas aqui. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui pra mostrar pra vocês. Minhas queridas. Ó, tanto com o meu comezinho ficou chicózinho. Aqui é o feijãozinho. A linguiçinha fritinha. Macarronadinha, que eu amo. O anguzinho. Arrozinho. Aqui é o moizinho de quiabinho com abobrinha. A saladinha. E a mandioquinha. Olha tanto que minha comidinha ficou gostosinha, minhas queridas. É um comezinho simples, de domingo. Mas é um comezinho que eu faço com muito amor e carinho. Ah, deixa eu pôr o copinho aqui que eu tirei. É que eu faço com muito amor e carinho. Deixa eu acabar de arrumar aqui. Já eu tava falando pra vocês, né? Eu faço com muito amor e carinho. É que eu tava pondo o forrinho. Eu gosto de fazer minhas comidinhas. Eu gosto de montar a mesinha assim, ó. Pra gente comer em família. Que fica tão bom, né? Então tá assim meu comezinho. E não esquece de deixar o joinha. Que vocês vão fazendo meu comezinho só com meu dedinho moscado. Não dá pra queimar nele. Mas é tão bom. É um comezinho simplesinho. E agora, minhas queridas, eu vou chamar o Marcelino pra almoçar. Nós vamos comer minha comidinha abençoada por Deus, né? Tem que agradecer muito a Deus de ter uma mesinha fartinha desse jeito. De muita comidinha. Vocês estavam com saudade de... Ah, já faz comidinha e monta a mesinha. Então tá aqui, minhas queridas. É... Vocês não esquecem de deixar o likezinho. Porque eu mereço. Então tá aqui minha comidinha de domingo. Abençoada por Deus. E agora... Ai, minhas queridinhas. Eu vou almoçar. Porque ainda tem uma piinha de vazio me esperando pra lavar. E então... Um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau!